Fala galera do canal HooliPlayGames do Tranquilo Mas aqui que eu falo com vocês é o Hooligans E, manos, eu queria começar esse vídeo aqui pedindo pra vocês se inscreverem no meu Instagram Já temos aqui 139 pessoas, acredito se quiser já temos mais pessoas que no meu perfil pessoal E, manos, aqui a gente tá postando muita coisa sobre o canal, tem setup, tem item que eu acho top, tem uns memezinhos, beleza? E aqui tem uns stories, manos, olha... Que eu tô interagindo com vocês direto, perguntitas, a galera mandando pergunta, beleza, tem música, tem tudo E aí, se inscreve lá, beleza, dá essa moral pra nós Segundamente, a gente tem o site da Blizzard, acabou minha mensalidade, o que eu ia fazer? Eu tinha que assinar a mensalidade, né, manos? Aí eu vim aqui, dei uma olhada, R$28,00 um mês Aí eu vim aqui, a gente tá tendo o ano novo lunar, né? O ano do rato, virou pro ano do rato E aí eu cliquei aqui no Retrevido Trapaceirinho E aqui eu tava dando uma olhada nas promoções, né, cara? A gente ia ganhar essa montaria, eu não sabia até então como que era essa montaria Então eu falei, velho, vou assinar 6 meses, como eu sou um produtor de conteúdo aqui no YouTube Eu preciso ter o UOL, né? Então eu vou pagar essa bordoada de uma vez só e depois o resto é só lucro Aí eu falei, manos, aqui eu posso só comprar a montaria Se você só comprar ela, R$79,00 não vale a pena, né? Você precisa... Olha aqui a diferença, cara Se você for comprar com 6 meses, você vai pagar R$129,00? Aí eu falei, beleza, vou comprar E comprei mesmo Aí eu fui lá, tô com o meu joguinho aberto aqui Tá dando erro, mas tá com o joguinho E já estou com ela Aqui, ó, que belezinha Vamos dar um preview nesse ratinho aqui pra vocês verem como é que é o menininho Ele é muito fofinho, velho Muito belezinha Você ganha ele como um presente, né? E aqui ele anda rapidinho, pá Aqui no taurin ele fica meio piquitiquinho Mas eu vou testar ele no hug pra vocês verem como é que é É bem, 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 bem fofinho, cara Muito, é como diria a Agus, né? Tão fofinho E aqui o que eu achei mais legalzinho nele foi essa asinha, cara Parece uma asinha de Monk, tá ligado? Aquelas coisas que os Monk tem que saem os poder lá Aí sai a asinha dele E ele vai, tranquilão É o único jeito que os caras poderiam fazer pro rato voar, né? E foi um jeito muito criativo, mano Vamos seguir a lua Nós vamos... Já que estamos falando de meu malvado favorito, né? Nós vamos roubar a lua Da hora, cara A patinha dele, vamos ver se dá pra ver A bariguinha, não tem nada É um design relativamente simples, mas eficaz, né? E é uma montaria a mais pra quem gosta de colecionar montaria aí Eu vou deslogar do Paladino Mas antes de deslogar do Paladino Eu vou viajar pra um mapa que a gente não voa Só pra eu poder ver a animação dela Rapidão A gente vai teleportar lá pra Azul Dazar A gente ainda não voa ainda Mas logo, logo a gente vai liberar essa fita Deixa eu ver Já vou aproveitar Vou dar uma olhada em quem são os emissários da semana aí Pra gente poder fazer E poder liberar logo esse voo Eu quero muito que tenha a emissária dos Trolls Andalari E que tenha a dos Libertos Que é pra gente poder São as duas que eu tô Olha lá, Trolls Andalari Maluco Ainda dá um item 445 Aí sim Meu Deus do céu Os dois emissários que eu mais queria, véi Os Libertos e o Trolls Andalari A gente tá Tamo no rumo Tamo no rumo Deixa eu mostrar pra vocês aqui Como é que tá a reputação Trolls Andalari Ele tá 12 de 21 Pra gente poder liberar os Trolls Já tem todo o resto pronto E os Libertos tá 6 de 12 Pra gente poder liberar o voo Mano, tamo quase Nossa senhora Vamos chegar aqui fora Mas nem precisa ir lá fora Eu acho A gente pode fazer aqui mesmo Mas eu vou ali fora Só pra Ele faz um barulhinho Tipo Quando Quando ele vira o ratinho O que? Olha só Mano, eu achei que ele ia fazer Só tipo Ficar na patinha assim Tá ligado? Alguma coisa Olha que massa Que ele faz Vamos dar um zoom aqui Tentar botar ele Virado pra cá Virar a câmera E vamos tentar fazer Cara A Blizzard deu uma caprichada A Blizzard deu uma caprichada nesse Parabéns Meu Deus do céu Já aproveita e já mata o rato Já pula De uma altura com ele Pra ver se ele é a prova de queda É... Manos, mas eu caí nessa trap aí Não sei se vale a pena pra vocês Às vezes vale Quem joga muito ou às vezes vale a pena pagar 6 meses Eu como produzo conteúdo Eu tô sempre gravando Sempre jogando Então é bom que eu já vou ter por um bom tempo Deixa eu deslogar aqui Eu tô andando com ele só pra vocês verem Vamos logar com outro personagem 20 segunditos na cabeça Então como eu tava dizendo Eu comprei Pra eu manter E eu já aproveitei Já ganhei uma montaria nova É minha montaria preferida A partir de agora Vocês só vão me ver nos vídeos Nas lives Utilizando essa montaria Ela voa Olha os pontos Ele é pequenininho Rapidinho Bonitinho E eu loguei no meu rug Faz tempo que eu não logo nele Só pra gente ver como é que ia ficar Esse ratito nele Deixa eu ver se eu acho ele aqui Aqui ó Vamos colocar Porque o rug já é pequenininho né Vamos deixar aqui do lado A do PVP é loucura É loucura né Não tem como Eu tenho que correr atrás das próximas do PVP E aí o rugzinho de Ah não Ficou top Mano Ficou muito louco Deixa eu tirar aqui a camerazinha Com um char pequenininho Fica muito mais a hora mano Deixa eu aproveitar Que esse cara tá com esse trem aqui Deixa eu tirar Eu achei esse elmo Muito feio Ó esse aqui é muito mais legal Só que não combina a coloração Mas eu vou deixar Chapinha dos Gróbulos Aí ó Tamo pronto pra guerra Imagina um Um Goblin chegando montado num rato Cheio de granada Pokebola Nas costas Olha Dá pra ver no detalhe aqui Com o Tauri Não dava pra ver direito Vamos teleportar pra um mapa agora Que a gente pode voar Pra gente ver como é que Fica o O Rug voando nessa montaria aqui Vamos lá pra Ogrimations Eu tenho que voltar a jogar de Rug Né galera Faz tempo que eu não faço um vidinho de Rug Essa semana ainda vai ter um vidinho de Warrior pra vocês Sim vai ter um vidinho de Warrior mano Contei Não deveria ter contado Mas quem tá acompanhando todos os vidos aí Nossa que legal Que que é isso aqui Ah tinha que ser né mano Tinha que ser um DK Trolls Andalari sinistro Vou dar um Speed aqui O Rug eu gosto do Rug por causa disso aqui Aí se eu quiser ir lá embaixo Vai Rug Já dá o Jump Dá até o Isso aqui Ficar invisível Isso aqui pra dar um pulo lá na frente Aí ó Já estamos aqui na Na cara do gol Eu só fiz isso porque eu queria dar um Speed nele E aí a gente vai ver como é que fica o menininho voando Cara Olha que legal Ele pequenininho ficou muito show Gostei Dá Dá a impressão de agilidade né Dá a impressão Ah peguei a montaria Ah preciso fazer alguma coisa Pá Vou sumar a montaria Piu Saiu Regaçando É até engraçado né mano Os caras já sabem Ah lá ele tem 6 meses de U agora Tá de boa Dá pra jogar sossegado Beleza meus queridos Então esse vídeo aqui Muitos vão falar Ah o Rulingas tá fazendo clickbait Mas é A gente precisa fazer vídeo pro canal Meus manos Isso aqui é uma coisa legal Vai que você tá querendo comprar E não sabe se a montaria é bonita ou não Você tem vídeo aqui no canal também Sobre curiosidades E sobre artefacts De Customização Pros personagens Vamos dizer assim Beleza Tá aqui No detalhe O nosso amigo Ratinhoso Beleza Então Muito obrigado por ter assistido esse vídeo Rulingas Zananguele Abraço Não esquece de se inscrever no Instagram Por gentileza E se você não é inscrito no canal Também dá um follow aí O like do vídeo Compartilha com os amigos E tamo junto Valeu Rulingas Zananguele Abraço Valeu É nóis Rulingas Zananguele Abraço